Bom gente, dando prosseguimento a nossa desmontagem, nós precisamos agora também retirar um clipe de aterramento que nós temos aqui nesse ponto aqui, perto desses conectores aqui. Então aqui nós temos um parafusinho aqui, vamos ver se dá pra gente mostrar, ó, tiramos esse parafuso aqui, temos que guardar ele também com cuidado, tá, lá no nosso... E na hora que a gente tira aqui, praticamente nós temos uma peça aqui que fica solta, nós precisamos levantar, que também funciona como um aterramento, ó, com cuidado que ela às vezes sai com pressão, então é essa peça aqui, ó. Então na hora de colocar, é muito importante que cada peça que você desmonte, gente, você entenda como que ela é remontada, por quê? Na hora de remontar, você tem que colocá-la aqui na posição certinha, tá, e parafusar ela. Então eu vou botar aqui na minha sequência também, depois a gente vai dar uma olhada em todas as peças, tá, que estão... que estão ali, estão montadas, desmontadas, né, no caso ali, tá. Então uma vez que você tirou agora essa peça aqui, se você notar, nós ainda temos alguns conectores presos ali, tá. Nós temos aqui, ó, nós já tiramos, ó, é... esse conector aqui, esse aqui, só que aqui do lado nós temos também conector, ó, vou tirar aqui, ó, aqui, e aqui nós temos também mais um, ó. Ah, então temos aqui mais dois conectores que foram retirados aqui, tem que tomar muito cuidado, né, tá, gente, com cada conector desse que você tira, tá. E aqui também nós temos uma conexão aqui, tá, e uma vez que a gente tirou, ó, mais três conectores, então o todo aqui, ó, só, ó, um, aqui dois, três aqui embaixo, quatro, cinco e seis aqui, tá. Então todos os conectores dessa parte aqui estão, 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 estão soltos, tá. Agora notem que tanto aqui, tá, aí eu mostro lá do outro lado da, do iPhone, tá, aqui e aqui do outro lado, nós temos, é, um parafuso, gente, parafuso e fenda. Então entra, agora a gente tem que trocar de chave, né, tava com a Philips, e agora eu vou ter que tirar esses dois parafusinhos aqui, ó, esse daqui desse outro lado, e esse aqui, isso aqui é a placa eletrônica do iPhone, tá, gente. Então a placa, ela é toda essa, essa parte aqui, ó, depois a gente vai tirar ela e vai mostrar ela fora, tá, então você tem que tirar esse parafuso aqui, e aquele de lá. Tá, então, vamos lá. Agora eu tô com a chave de fenda. Agora eu tô com a chave de fenda. Tchau, tchau.